Agora a gente fala de Libertadores, Vasco e Corinthians abriram no Rio as quartas de final brasileiras da Libertadores. Então um jogo sem muitas chances de gol, mas com um lance polêmico que poderia ter mudado a história da partida. Vamos ver como foi. Emerson cobra a falta, a zaga afasta e Fábio Santos chuta de fora e a bola sai à esquerda do gol de Pratos. Rômulo arrisca de longe, a bola sai em perigo para Cássio. E agora o Juninho cobra a falta direto, bola abate em Renato Silva e volta. A bola sobe e Cássio sai de soco. Agora a cobrança de falta de Alex e o Fernando Praes rebate e o ataque corintiano não aproveita. Juninho cobra a falta novamente, Cássio espalma. Alessandro avança pela direita, invade a área, mas chuta torto. A bola passa perto do gol de Praes e Emerson não consegue aproveitar. Aí Diego Souza dá um ótimo passe para Éder Luiz, que pega mal na bola. Perde mais uma chance. Cruzamento de Alex, Jorge Henrique cabeceia e Praes defende. No rebote, Ralf chuta e a zaga afasta. Aí o lance, cruzamento de Thiago Feltri, cabeçada de Diego Souza e Alexandro fez o gol. Pois é, mas o assistente, Alessandro Rocha Matos, marca o impedimento. No replay, você pode observar que embaixo no vídeo, o Emerson do Corinthians não dá condição a Alexandro, que está ligeiramente à frente. Aí nesse lance, Thiago Feltri cruza, Alexandro ajeita e Carlos Alberto chuta. Leandro Castançal. E o último lance do jogo, Newton toca para Éder Luiz, que rola de volta para Newton chutar. E a zaga corta.